Bom, vamos falar do querido e adorável tigre dente de sabre que muita gente gostou, mas algumas pessoas dividiram opiniões porque são meio que frescas, sim, essa é a palavra, e também porque não gostam que renovem, como assim? Antes de tudo, esse tigre dente de sabre apareceu no trailer da quarta temporada de Acampamento Jurássico e mostra que esse tigre dente de sabre possivelmente foi criado pela Manta Corp para lutar contra outros animais. E ele dá pra ver que ele se parece muito magro, muito desnutrido esse dente de sabre. Agora, a questão é, se ele foi criado para lutar e é um mamífero da era Cenozódica, que finalmente foi confirmado que ele realmente faz parte da franquia, Então, quer dizer que poderíamos ver, possivelmente, já que vai ter áreas meio nevais, áreas mais, como posso dizer, geladas, poderíamos ver um mamute, outros animais da era Cenozóica? Pra mim, isso seria ótimo. Agora, vamos entrar na polêmica que teve gente que não gostou. Primeiro que as razões são, porque primeiro dizem que estão modificando demais a franquia. Bom, coisa que eu acho um pouco nada a ver. Primeiro que nunca foi limitado essa história de só dinossauros. Em nenhum momento foi dito que só dinossauros poderia ser criado, ou muito menos, teve alguma coisa que direcionasse a isso. Muito tempo atrás, foi começaram com os dinossauros, e foi aí que as pessoas se apaixonaram ainda mais. Mas dizer que foi meio que não gostaram, porque com mamíferos poderia sair fora da franquia, Eu acho que as pessoas esqueceram que não era só dinossauros que poderiam ser criados. Afinal, se híbridos foram criados, então pra que reclamar de uma coisa que é nova, algo inovador. É bem inovador isso aqui. Primeiro de tudo, eu fico intrigado porque se tem híbrido reclama, Se tem animais que realmente existiram e não são dinossauros, reclamam. Então, o que é que vocês querem? Eu acho que seria muito bom a todo mundo se acostumar com isso, Porque além de renovar a franquia, poderia abrir portas para futuros filmes. E, apesar de tudo, o diretor disse que Jurassic World Dominion já está pronto. Tudo pronto, e disse que seria similar a Ultimato. Possivelmente poderíamos ter o fim da franquia. Diz ele que poderia ser o fim da franquia. Mas todo mundo sabe que um bom dinheiro poderia resolver isso muito rápido. Bom, depende. Vamos ver o que dá. Se a série fizer sucesso ainda, talvez eles tenham uma nova história. Pode demorar uns 4 anos, 5, por aí. Mas eu acredito que não será o último definitivamente. Mas voltando a falar do Dente de Sabre. Eu acho que foi uma boa adição para a história, para a franquia em si. Porque além disso tudo, poderia dar uma esperança para as pessoas que querem ver esses animais há muito tempo. Não há de hoje que vivem pedindo. Então, galerinha. Eu acredito que foi uma boa adição. Então, aqueles que não gostaram são frescos. Dinossauros que só querem dinossauros. Porque não tem nada a ver. Cara, decide. Decide porque nunca foi só o centro das atenções. Dinossauros. Ah, você pode até falar. Claro que foi. O que eu quero dizer com isso é que os dinossauros foram o começo da criação. Mas, quem nunca foi dito que seriam os únicos a serem criados? Animais cenosóricos seriam serem criados uma hora ou outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Ative o sininho de notificações. E comentem suas opiniões. Eu sou Scorpius Rex. E hoje o vídeo fica por aqui.